Olá pra você que nos acompanha aqui na EDM TV, eu sou Igor Afonso e esse é o primeiro episódio do Todas as Cores, o seu web-programa sobre diversidade sexual. No episódio de estreia do Todas as Cores, o assunto que abordaremos é a criminalização da homofobia. No dia 13 de junho desse ano, o Supremo Tribunal Federal aprovou a lei que criminaliza a homofobia por 8 votos a 3. E ele é equiparado ao crime de racismo até que seja criada uma legislação específica para esses casos. Para falar sobre essa lei, eu conto com a participação do advogado Camilo Araújo, que é especialista em direito e processo civil e atuante na defesa dos direitos LGBTs. Seja bem-vindo a Todas as Cores, Camilo. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pergunta, assim mais de surpresa mesmo, para ver como é que vai ser a sua reação, para ter uma interação com o público que está nos assistindo. Você arrumou o picumã hoje? Você arrumou? Eu arrumei. É natural. Ah, é natural? É natural. Ah, o dele é natural, gente. Eu arrumei, eu arrumo todos os dias, inclusive. Você que nos assiste, você arrumou o picumã hoje? Você que não sabe o que significa o picumã e acompanha o programa até o final, que a gente vai estar aí te explicando o que significa essa palavra nova para você poder usar no seu vocabulário do dia a dia. Focando agora no nosso tema, o que eu gostaria de perguntar primeiro é o que mudou na lei, como ela era antes e como é que ela é agora. Então, na verdade é o seguinte, não foi uma nova lei. O Supremo Tribunal Federal, ele apenas julgou algumas ações de mandato de injunção e ação direta de constitucionalidade por omissão, onde ele firmou um novo entendimento, né? Ele é que parou a homofobia ao crime de racismo. O racismo, como se diz, ele meio que deu um entendimento, né, de que tudo que está na lei de racismo também se enquadra para a homofobia. Então, a lei do racismo em si, ela não mudou o texto, né? O texto permanece igual. Ele só firmou esse entendimento porque a população precisava de uma resposta, né, a respeito de tudo que vem acontecendo no país nos últimos anos. Então, como o Congresso Nacional se omitiu em relação a aprovar uma nova lei, falando sobre o assunto, já tem um projeto de lei que está habitando, inclusive, mas esse projeto de lei nunca foi aprovado, não tem como dizer quando que ele vai ser aprovado, né? E aí, o Supremo julgando essas ações, o Supremo foi acionado e precisou dar uma resposta à população. E aí, ele fez essa equiparação, né? E aí, com isso, a partir do dia que a lei foi publicada, né, a homofobia passa a ser equiparada ao crime de racismo. Certo. Certo. Qual que é a pena para esse crime de homofobia agora? A pena, ela varia dependendo de cada caso, né? Tem alguns detalhezinhos na lei especificando, mas ela pode chegar de 1 a 5 anos, inclusive, em alguns casos, pode ser estipulado multa também. Como é que funciona para fazer a denúncia de um caso de homofobia? O que é que chega a ser considerado aí como homofobia? Então, a denúncia é como você denuncia um crime comum, qualquer outro crime. Você vai até a delegacia, existe um boletim de ocorrência, e aí, a partir de então, a autoridade policial vai instalar o inquérito, né? E aí, de posse das provas, depois de fazer toda a investigação no inquérito, a autoridade policial encaminha os autos ao Ministério Público. Porque nesse tipo de caso, quem promove a ação penal é o Ministério Público, é uma ação penal pública incondicionada, né? Então, somente o Ministério Público é o titular da ação. É o Ministério Público que vai oferecer denúncia, que vai instalar o processo e tudo mais. A autoridade policial faz o inquérito e investiga e encaminha para o MP. Então, para fazer a denúncia, é só fazer, só de se dirigir até a delegacia e instalar o boletim de ocorrência. E o que se enquadra na homofobia? Se enquadra em vários aspectos. A lei, ela dá vários detalhes sobre isso, né? Então, por exemplo, não permitir que pessoas do mesmo sexo, casais homossexuais ou lésbicas, permaneçam em algum restaurante, em algum bar, em algum local público, né? Aberto ao público, no caso. Se recusar a servir, se recusar, por exemplo, a servir em um restaurante. E também não permitir que pessoas do mesmo sexo tenham acesso a alguns cursos, né? A cursos, escolas e tudo mais. Não deixar de dar oportunidade de trabalho para essas pessoas em razão da sexualidade, da identidade sexual. A gente vai ver que é só caso de agressão. Exatamente, não só caso de agressão. De agressar o direito de uma pessoa, só por ela ser uma pessoa homossexual ou transexual, também a ser que para nesse crime. Exatamente. Porque, assim, não é só a agressão física em si que essa lei engloba, né? Ela vai, como eu falei, proibir ou impedir o acesso de qualquer estabelecimento comercial, restaurante, bares, boates, qualquer estabelecimento comercial que seja aberto ao público, né? Impedir ou deixar que a pessoa se hospeda em algum local, hotel ou algo nesse sentido, né? Expulsar de restaurante também, como já tinha falado. Proibir também induzir ou estimular o preconceito, né? Que vem os casos de agressões e tudo mais. Negar emprego, como eu falei. Negar promover, por exemplo, digamos que você trabalha em uma empresa e aí está para surgir uma promoção, alguma coisa nesse sentido, e aí você deixa de ser promovido em razão da sua sexualidade. Isso também se enquadra na lei, né? Então, assim, cada detalhe que queira diminuir esse grupo social, acaba que se enquadra nessa lei, né? Ela é bem detalhista. Goiânia foi o palco agora do que a gente acredita ser o primeiro caso de homofobia registrado após a criminalização, né? No dia 17 de julho aí foi indiciado. Dois estudantes de educação física foram indiciados após agredir um jovem de 24 anos. e a vítima, ela afirmou que ela foi ofendida e agredida por três jovens e dois deles correram atrás dele aí na rua. Eu entrei em contato com a família da vítima, ele aceitou conversar aqui com a gente por ligação, a gente tentou aí, tentei convencer ele a vir falar por... no vídeo mesmo, mas ele não... acha melhor não a gente para preservar um pouco da identidade dele e da privacidade dele. A gente deixou fazer por ligação e a gente vai conversar com ele agora. Minha produtora está vindo aí com o telefone e a gente vai estar conversando para entender um pouco do caso, para saber como é que funciona, como é que foi a denúncia dele, em que parte que está aí a denúncia, se está com a polícia, como é que está. e a gente vai estar falando com ele agora. A gente vai poder usar o nome dele, eu perguntei se ele gostaria que fosse chamado pelo nome, mas a gente vai falar. Oi, Antônio. Oi. Antônio, você me escuta bem? Antônio, me fala um pouco da situação, do que que aconteceu, para a gente estar podendo passar para o pessoal que está em casa e que está nos assistindo. Certo. No dia que aconteceu, eu tinha saído de casa e estava indo trabalhar, fazendo o caminho que eu faço sempre, e eles estavam lá na porta de um colégio e assim que eles me viram, começaram a me ofender. E hoje nós seguimos, porque eu achei que seria só uma ofensa mesmo, se não quer dizer, o cara estava me xingando, e continuei andando. E assim que eu cheguei um pouco mais na frente, na porta de um outro colégio, eles estavam me vindo correndo atrás de mim e foi a parte que eles partiram para a agressão física. E durante... Mesmo enquanto eles estavam me agredindo fisicamente, eles continuaram me xingando até que eu consegui correr. Certo. E fala também agora do procedimento da denúncia. A gente tem informação de que parece que a primeira denúncia que você fez foi por agressão, e depois que você registrou a ocorrência como homofobia. Certo. Então, é... Eu não dei queixa no dia que aconteceu, porque... Eu estava com um pouco de medo, na verdade. Só que a minha mãe lá em Recife, que a gente tinha que denunciar, e aí a gente conseguiu o vídeo da agressão. E quando a gente conseguiu o vídeo, a gente foi na delegacia, e aí eu contei o que aconteceu. Assim que eu estava na delegacia, eu contei para eles o motivo do que tinha acontecido. Eu contei de tudo que eu tinha te xingado. E... Só que aí, na hora de digitar tudo, eles realmente colocaram como... como agressão e que me imprime contra a minha honra, né? Certo. Certo. Só que depois que foi apurando o uso, e que eles viram o vídeo, que eles me escutaram, que eu prestei meu depoimento no outro dia, aí eles já perceberam que... o motivo do crime era simplesmente por eu ser gay. Eles são... Tanto que eles nem fizeram mais nada, eles não ficaram me roubando, nem nada. Foi só por eu ser gay. Então, não tem algum motivo. Foi um crime de homofobia, e graças a Deus, eles me conheceram aí. Sim. E agora, explica, aonde é que está agora o procedimento da denúncia? Você fez a denúncia, aí é instaurado o inquérito, onde é que está parado, ou o que está acontecendo? Então, depois que eu fiz a denúncia, eles foram despedidos por cinco dias, e depois disso, eu fiquei aguardando o inquérito ser concluído. Aí, depois que saiu, eu não consegui falar ainda com o delegado, porque eu vou ter a minha rotina de trabalho, mas o inquérito foi finalizado, e agora a gente está esperando partir para o Ministério Público. Até hoje, eu cheguei, ainda, até não ser no Ministério Público, ainda não está feita, mas eu não tenho 100% de certeza. Então, a gente está esperando que a polícia passe aí, para que a gente possa, para que a gente possa voltar a continuar com esse processo. Vai demorar um tempo, porque a gente sabe que a justiça aqui demora. Sim. Mas, está nisso, esperando esse papo da polícia, para o Ministério Público. Certo, Antônio. Muito obrigado pela sua participação, tá? É muito importante você estar falando, estar contribuindo com essa experiência. Não é uma boa experiência, mas que a gente vai estar usando, e vai estar mostrando que agora temos, sim, uma lei para tratar sobre isso, e que casos como esse não vão passar despercebidos mais, né? É o que a gente espera, né? É o que a gente espera. Muito obrigado, tá? Pela sua participação. Eu te agradeço. Obrigado por todo o apoio. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau, Tchau. A gente volta a falar agora com o Camilo, para ele comentar um pouco sobre esse caso, comentar aí um pouco da parte mais... da parte da denúncia. Então, acredito que esse deve ter sido um dos primeiros casos no país, né? Pela questão de datas. Foi no início de junho, se eu não me engano. Sim, junho foi a data da aprovação da lei, e o dele foi no início de junho, já. No início de junho, o Supremo publicou, né? O seu novo entendimento e o dele também foi alguns dias depois, cinco dias depois do março. É como ele falou, ele foi na delegacia, né? Registrou, no chão de ocorrência, que é o que a gente chama de fazer a denúncia do crime, né? Aliás, notificar o crime, a notícia do crime, né? E aí o delegado instala um inquérito. A princípio, realmente se parece com o caso de agressão, né? Agressão física, que é o crime contra a honra, né? Mas aí, depois, analisando o vídeo, analisando tudo, a gente percebe que se enquadra, né? Na homofobia. E outro caso, outra coisa também muito importante, é você conseguir reunir provas, né? Porque uma das coisas mais difíceis hoje em dia é você conseguir provar, né? Que você foi agredido físico, verbalmente, ou que você foi impedido em alguns, aqueles outros casos que eu não acionei. Até provar que foi caso de homofobia, né? Exatamente. Pra não ser usado como, colocado como caso de agressão. Exatamente. Então, por exemplo, quando essas coisas acontecem, é sempre bom a gente tentar gravar ou gravar ou ver se tem alguma câmera de segurança próxima, né? Pra auxiliar a autoridade policial na investigação do crime. E aí, como ele falou, né? O delegado está o inquérito, faz toda a investigação, depois ele faz um relatório, né? E manda pro Ministério Público. Aí o Ministério Público vai decidir se oferece a denúncia, que aí que começa a ação penal, se ele oferecer a denúncia ou não. Então, aí, nos próximos dias, a gente vai estar vendo o que vai acontecer nesse caso. Certo. Gostaria de agradecer também a sua participação agora, Camilo, e conversar agora com o pessoal de casa sobre a pergunta que a gente fez no início. perguntei se você tinha arrumado o pico-mã hoje. Eu disse que eu nunca saio de casa sem arrumar. Pra quem não sabe, pico-mã utilizado no dialeto LGBT, ele também é conhecido como cabelo. Então, você vai ouvir muito essa frase aí, o pessoal falando ah, vamos cortar o pico-mã, ah, arrumei o meu pico-mã. Enfim, eu disse que eu sempre arrumo o meu pico-mã quando eu saio de casa. É uma palavra pra você utilizar no seu dia a dia, seja você LGBT ou não, é uma palavra nova. e colocar aí no seu dia a dia. Muito obrigado, Camila, pela sua participação. Quero agradecer você também que está nos acompanhando aí em casa. O primeiro episódio a gente queria tratar de um tema mais sério, um tema mais atual, mas que é muito importante que seja debatido, que as pessoas conversem sobre isso, que as pessoas saibam o que fazer em casos como esse, que é o caso do Antônio. Muito obrigado você ter acompanhado todas as cores. A gente volta na semana que vem, na quarta-feira. de preferência, usa rosa, tá? É a nossa cor de quarta-feira, tá? Até o próximo programa. Obrigado, tchau, tchau.